Castanhas, sequilhos, sucos, mel e frutas desidratadas. Todos esses itens fazem parte do kit lanche, que os 18 mil voluntários da Copa do Mundo vão receber. Os produtos orgânicos foram apresentados no último fim de semana pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Veja na reportagem de Carolina Becker. Os produtos são orgânicos e vêm de todas as regiões do Brasil. E foi o que mais chamou a atenção do voluntário Rodolfo, que morou 12 anos na Austrália e estuda hoje a administração de empresas em Brasília. Achei muito bom, tem vários produtos de várias regiões do Brasil, muito gostoso e natural. Alimentação saudável. São quase 80 mil toneladas de alimentos da agricultura familiar que foram adquiridos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Os investimentos chegam a 2 milhões de reais no programa de aquisição de alimentos, beneficiando quase 8 mil famílias de agricultores. São alimentos produzidos por agricultores familiares, assentados da reforma agrária, comunidades tradicionais e extrativistas. A iniciativa faz parte da campanha Brasil Orgânico e Sustentável, que não vai ficar restrita à Copa do Mundo. A ideia é que a gente continue, que a gente já olhe as Olimpíadas, são várias modalidades, esporte e alimentação saudável tem tudo a ver. A campanha dá ao consumidor uma oportunidade de conhecer esse outro lado. Um Brasil que produz, um Brasil que gera renda, que traz o agricultor familiar, que valoriza o agricultor familiar, mas que também oferece um alimento sustentável e saudável. A distribuição do kit aos participantes do programa Brasil Voluntário é apenas uma parte da campanha. Produtos da agricultura familiar e agroecológica também estarão em quiosques de 10 cidades-sede da Copa do Mundo. Todas as cidades-sede em locais de grande circulação vão ter seis cooperativas apresentando seus produtos, um mix de produtos do Brasil que o turista vai poder encontrar e poder levar para casa. Ele vai poder comprar esse produto interagindo com esses produtores em cada uma das cidades-sede que tem o quiosque.